E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dai Bugatti e hoje eu tô de volta aqui no canal pra continuar com a lista de terror com, né, os filmes que eu tô indicando aí em outubro, mesmo Halloween, de terror com determinado tema. E o de hoje é terror com demônios. Mas antes de começar essa lista, eu queria te pedir pra se inscrever no canal se você é novo por aqui, deixar o like se você gostar do vídeo e clicar no sininho, né, pra ativar as notificações e ficar aí de olho sempre que sair coisa nova por aqui. Vamos pra essa lista, então. O primeiro filme de hoje é um filme de 2020 e o nome dele é Raízes Macabras ou, no original, The Old Ways. É um filme mexicano dirigido pelo Christopher Allender e ele traz a história de uma repórter chamada Cristina Lopez que vai pra uma comunidade ali onde ela cresceu. A gente vai entendendo a história e a ligação dela com esse lugar, né, ao longo do filme. Mas ela vai fazer uma reportagem de uma comunidade que tem umas histórias de bruxaria, umas coisas meio macabras. Inclusive, esse vídeo poderia facilmente entrar de terror com bruxaria, mas como ele também tem demônios, eu resolvi colocar nessa lista aqui. E aí, ela, de repente, se depara encarcerada num lugar e onde este filme está, na Netflix. Então, fica a dica aí pra vocês assistirem no catálogo da Netflix. O filme número 2 é um clássico, porém, entretanto, contudo, todavia, eu estou aqui pra indicar o remake desse filme que saiu em 2013. Eu, particularmente, sou muito fã, tanto do original quanto do remake. Achei que eles fizeram um trabalho excelente. E eu estou falando de A Morte do Demônio ou Evil Dead, pra quem aí preferir o nome no original. Ele é dirigido por Fede Alvarez e ele conta a história de cinco jovens ali, né, de jovens adultos que vão pra uma cabana remota. E, é claro que isso não ia dar coisa boa, né? Eles começam a ser possuídos por demônio e, realmente, a história é macabra. Eu, sem comentários pra esse filme, porque eu realmente fico ali, ó, com medo. Eu amo, indico muito. Fica já aí a segunda dica, Evil Dead ou A Morte do Demônio. E onde podemos assistir a este filme? Ele está disponível no Star Plus. Então, pra quem é assinante, aproveita aí e já vai daqui correndo pra assistir Evil Dead. O filme número três é um filme que, na época em que ele saiu, ele foi massacrado. Porém, ele envelheceu muito bem. Hoje, ele é motivo de orgulho para as atrizes que fizeram esse filme. E ele meio que virou um hype aí. A galera gosta agora. E eu, particularmente, já gostava antes. Continuei gostando. E eu tô falando do filme de 2009, Garota Infernal ou Jennifer's Body. Provavelmente, vocês já conhecem esse filme. Ele é um dos clássicos ali, né? Que entraram pra carreira da Megan Fox. Que nós conhecemos aí também de Transformers e outros títulos. Inclusive, tem um filme novo dela na Netflix que eu vou falar sobre ele aqui, pretendo, na próxima semana. E ele é dirigido por Karen Kuzuma e tem uma mistura ali de comédia com terror. E tem também no elenco Amanda Sinfrey. Que, particularmente, eu amo de coração. Amanda tem um currículo imenso, mas vou falar aqui de cartas para a Julieta. Vou trazer um romance dela. E também temos Adam Brody, que é do DLC, época da minha adolescência ali, que eu acompanhava bastante. Ele também tá no elenco. E este filme pode ser conferido em dois streamings diferentes. Ele tá disponível no Star Plus e no Telecine. Vou, inclusive, deixar aqui embaixo pra vocês um link pra vocês assinarem o Telecine grátis por 30 dias pra experimentar. E eu tenho certeza que vocês vão continuar assinando depois, porque vale muito a pena. Tem um catálogo muito bom. Então, vocês podem conferir aí Jennifer's Body ou Garota Infernal no Star Plus e Telecine. O primeiro filme foi mexicano. E agora eu vou trazer o quarto filme, que é um pouquinho ali pra gente sair dessa coisa também de Hollywood, filmes americanos e tal. Que é um filme da Indonésia. E eu estou falando de Fortuna Maldita, de 2018, ou May the Devil Take You. Nós já temos a continuação, mas eu não vi ainda, que é May the Devil Take You 2. E esse filme tem vários elementos que se encaixam num bom filme de terror. Ele não é o melhor filme da lista. Inclusive, eu acho que ele é o mais fraquinho, talvez. Não é nem fraquinho, é que tem uma hora ali que ele perde a mão. Mas eu acho interessante a gente sair da caixinha e assistir coisas diferentes do que a gente está habituado. E de outras culturas também. Esse filme é dirigido pelo Timo Tianto. E ele traz a história da Alfie, que é uma garota que ela não fala com o pai dela há muito tempo. Ela tem um grande ressentimento pelo pai. A gente percebe isso quando eles se encontram. Só que ele está com uma doença terminal. Ele está ali... Ninguém sabe, né? Eu estou falando terminal, mas ninguém sabe, na verdade. Ele tem várias reações. O corpo dele está bem estranho. E os médicos não sabem dizer o que ele tem. E aí, ele já tem outra família. E a gente começa a entender, então, o conflito entre ela e ele. Mas o conflito maior é... Ele tem uma casa no interior, que foi onde a Alfie foi criada. Onde ele abandonou a Alfie e a mãe. E aí, a nova família dele quer vender essa casa para poder ganhar dinheiro. Por quê? Porque o pai dela teve uma ascensão na carreira muito grande. Ficou rico. E perdeu tudo tão rápido quanto. Então, essa nova família dele, que não é mais tão nova assim. Ele já está com a família lá há um tempão. Mas, enfim, vocês vão entender que ele largou a família de antes da Alfie. E aí, eles querem vender essa casa. A Alfie vai para lá e a família, logo na sequência, vai para essa casa também. Só que essa casa esconde grandes mistérios. Inclusive, sobre como ele ficou rico. Mas a gente já sabe logo no começo. Eu que não quero contar mesmo. Mas a gente fica sabendo logo no começo do filme. E aí, começam as situações macabras acontecerem lá. E a gente vai entendendo cada vez mais o mal que se encontra por lá. Fortuna Maldita está disponível na Netflix. Então, vocês podem conferir no catálogo de lá. Beleza? Vamos ao último filme. Filme número 5. Eu estou falando de um filme de 2014. Que nem todo mundo gosta. Mas, que mistura dois gêneros que eu, particularmente, gosto muito. Que é o thriller, né? Aquela investigação policial. E o terror, os demônios e tudo mais. No entanto, que ele não é nem o mais pesado no sentido de demônio. Mas, eu gosto bastante de como a história é conduzida. Por isso que eu vou indicar para vocês. Que é o filme Livrai-nos do Mal. Este filme é baseado em fatos reais. E ele também é uma adaptação do livro Beware of the Night. A New York City Cop Investigates the Supernatural. Que é escrito pelo personagem principal do filme. Que é, basicamente, na história de quem é o fato real acontecer. Vou contar para vocês já. Deixa vocês entenderem. Eu estou falando do policial Ralph Sartre. Que é um policial que investiga as batidas noturnas. Ele tem meio que um sexto sentido. Para quando o chamado é perigoso. Quando vai realmente ter um problema ali. Então, ele tem meio que isso. Que o parceiro dele chama até de radar. E aí, ele tem esse negócio de que ele sabe quando vai dar ruim. E ele começa a ser chamado para situações, para crimes. Que tem meio que uma ligação. E ele começa a ver que talvez possa ter uma ligação bizarra. Supernatural. Inclusive, quando um padre, o Mendoza. Aparece para falar com ele. Em um dos casos. Porque ele acredita que o caso de uma mulher. Ele não pode ser resolvido pela polícia. Porque tem algo a mais ali. O livro de 2001. Ele foi escrito, então, pelo Ralph Sartre. E pela Lisa Cullier-Cull. Quem interpreta o Sartre. É o Eric Banadinovich. Que, inclusive, fez o Hulk em 2003. E quem interpreta o padre Mendoza. É o Edgar Ramirez. Que fez o Ultimato Born. E quem dirige esse filme é uma pessoa que, inclusive, eu ia indicar outro filme aqui dele. Nesta mesma lista. E já vou deixar de lambuja. Então, eu falei que eram cinco filmes, mas vão ser seis. Porque é o mesmo diretor de O Exorcismo de Emily Rose. Que é um dos meus favoritos ali. É o que mais me dá medo. E é um filme que nunca saiu da minha cabeça. E eu amo esse filme. Ele também envolve demônios. Então, ele fica aí na lista de lambuja. O Exorcismo de Emily Rose. Também dirigido pelo Scott Derrickson. Só um resumão aí do que é o Exorcismo de Emily Rose. A gente tem uma menina que está possuída pelo demônio. E a gente acompanha o julgamento. De como foi o julgamento. E com os flashbacks do que aconteceu. Memória afetiva desse filme é tudo para mim. Então, realmente, deixo aqui como uma das dicas principais. Que nem estava na lista, mas já estou colocando. Essas foram as cinco dicas, então, de filmes de terror com demônios. Se você gosta de algum deles, comenta aqui embaixo. Se conhece outros, comenta aqui embaixo também. Porque, na verdade, essa lista é infinita. Porque o que mais tem é filme de terror com demônio, né? Mas eu estou separando cinco de cada um. Então, foram essas as minhas cinco indicações. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram. Se inscreverem se vocês são novos aqui no canal. E também clicar no sininho para ativar as notificações, beleza? Um beijo. Até a próxima. Aproveita para maratonar tudo o que está rolando aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.